A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata. Já quero agradecer a todos vocês que assistem os vídeos, curtem, comentam, compartilham, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Já quero pedir para vocês também curtirem esse vídeo que nos ajuda muito a permanecer aqui na plataforma do Youtube, amém? E é com muita alegria, irmãos, que eu trago para vocês hoje o testemunho da irmã Lidiane Viana. E muita alegria, por quê? Porque o que a irmã Lidiane Viana passou é muito parecido com o que eu passei, com o que eu experimentei também. E quero narrar para vocês o que ela diz. Ela começa assim, a paz de Cristo, irmã. Deus tocou em meu coração para vir contar meu testemunho, que é muito parecido com o da irmã Maria. Essa irmã Maria a que ela se refere é a irmã que conta o seu testemunho no vídeo em que ela comentou aqui, que a irmã Lidiane comentou, amém? Continuando. Sempre fui muito vaidosa, cabelos loiros, platinados, longos e alisados. Cresci no Evangelho, mas me afastei dos caminhos do Senhor. Voltei para o meu amado e Salvador Jesus Cristo no ano de 2018. Deixei o loiro sair, mas continuei a alisar os cabelos. Certo dia, uma pessoa pegou em meus cabelos e disse Tu é tão linda, tu é tão linda loira, por que não volta a ser loira? Eu pago, só para te ver linda de novo. E aí aquelas palavras penetraram em meu coração. E o desejo de pintar o cabelo voltou. Porém, no mesmo dia que surgiu esse desejo, eu senti em minha cabeça bichos, literalmente bichos andando em minha cabeça. Lavei os cabelos, escovei, para ver se aquilo saía. Mas não, meus irmãos. Os bichos ficaram dia e noite andando em minha cabeça. Eu já não dormia mais. Orei, orei a Deus, fiz propósito com o jejum por três dias e nada deles saírem. Mas isso espiritualmente, porque na minha cabeça não tinha nada. Mas eu os sentia. Então, eu clamei a Deus. E fiz um voto de que se ele cessasse aqueles bichos, eu ia contar meu testemunho na igreja. E, meus irmãos, é pra quem crer. Imediatamente, aquela sensação de bichos andando em minha cabeça cessou. E até hoje, para a glória de Deus, eu não o senti mais. Deixei minha raiz crescer e há um mês cortei meu cabelo no ombro. E lancei fora toda mentira que se encontrava em minha vida. Tirei todo o alisamento. Deus nos criou a sua semelhança. Nos fez perfeitos. Não mude aquilo que Deus fez com tanto amor e perfeição, minhas amadas. Hoje, estou liberta de todo tipo de vaidade. Tinturas, esmaltes, bijuterias, saltos altos. Deus disse à minha irmã, que eu usava muito chapinha no cabelo, que ali, espiritualmente, é uma cobra que abre e fecha a boca em seus cabelos. Que ela se livrasse, pois era de Satanás. Então, queridos irmãos, aqui é a narrativa e a experiência da irmã Lidiane Viana. E eu entendo o que ela passou. Essa sensação de bichos andando na nossa cabeça, irmãos. É difícil de explicar. Eles não estão lá, mas você sente. Você sente esses bichos lá e é terrível. É uma sensação horrível. Você fica meio assim, achando que está louca. E é muito complicado. Só Jesus para nos livrar. Nessa hora que a gente está com essa aflição, a gente fica disposta a fazer tudo para se livrar daquilo. É por isso que nós não voltamos mais a pintar. A gente fica espantada. É uma experiência realmente muito impactante. Então, irmãs. O Senhor Jesus, Ele já nos fez belas e bonitas. E quando nós vemos esse tipo de testemunho, nós precisamos levar em consideração que Deus está chamando a atenção das mulheres. Desde que a vaidade entrou a toda na igreja. Sem dó nem piedade. A igreja está aparecendo com o mundo em todos os sentidos. Os cristãos, existe uma classe de cristãos, porque Deus tem seus remanescentes fiéis. Tem uma classe de cristãos que estão tentando permanecer puro interiormente, exteriormente. Se guardando para a volta do nosso Senhor Jesus. Porém, existem aquelas pessoas que estão se entregando ao mundo. E os pastores não têm nem como repreender essas pessoas, porque junto com o espírito de vaidade, vem também esse espírito de rebeldia. São pessoas que você não pode repreender. Você não pode falar. Porque essas pessoas, elas são violentas, né? Na defesa do seu erro. Então, queridos, a coisa chega num ponto que só o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque até então ele continua e permanece cego. Mas nós temos que pedir ao Senhor para que abra os nossos olhos. É o que Deus faz nessas ocasiões, como fez com a irmã Lidiane. E como Deus fez comigo. É doloroso? É. A gente vê a verdade assim de uma maneira tão drástica. Mas é para o nosso bem que Deus faz isso. Amém? Então, aí está o testemunho da irmã Lidiane Viana. Que você medite, que você reflita e que você peça ao Senhor, para que Ele te esclareça também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.